Fala galera, eu sou o DJ Fábio e estou aqui para apresentar o nosso novo estúdio. Localizado em uma das regiões mais nobres de Curitiba, aqui disponibilizamos serviços como estúdio para lives com 3 câmeras e 1 HD e alta qualidade live stream somente de quem tem mais de 7 anos de experiência no mercado. Além disso, montamos com o setup de ponta Pai Ate e Take Power mais escolar onde tem dia, salas de ensaio, cursos de higiene rápido, locação de setups para treino e uma distribuidora de bebidas para converter o seu patrocínio em dinheiro. A quarentena com certeza rendeu muito conteúdo para todos os artistas e agora é a hora certa de mostrar o seu trabalho e a sua música para o mundo. Crie conteúdos exclusivos no canal de pioneira referência do mercado e entregue para os players certos. Acesse dj1studio.com ou adicione aí a roba DJ Fábio com 2Bs que eu te passo todas as informações. Venha fazer parte do nosso canal ao lado de grandes nobres da cena eletrônica. Um grande abraço e te vejo nas lives. E aí DJ RUM TV